Da Wondery, esse é o Caso Bizarro. Hoje eu estou aqui com o Brian Riso. E aí, Mabê, e aí, bizarrers. Adoro estar aqui neste podcast, fico muito feliz de estar aqui pela segunda vez. E agora sendo filmado. É verdade. As pessoas podem assistir onde mesmo. As pessoas podem assistir, então. Os episódios do Caso Bizarro são dois, né? É toda segunda e toda quarta-feira. E os episódios de segunda-feira, né? Que são esses aqui, são abertos para qualquer agregador de podcast. E se você quiser assistir a gente em vídeo, ver a nossa carinha, nossas reações. Você vai lá no canal Under Brasil no YouTube. E assiste que entra na segunda-feira às 10 da manhã. Que o podcast sempre entra às 3 da manhã. Mas no YouTube não dava, né? 3 da manhã ficou muito creepy. Aí eles entram às 10 da manhã. E às quartas-feiras, episódio exclusivo no Amazon Music, sempre temático. Excelente. Ok? Então, antes da gente começar os casos, a gente vai para o nosso momento Jornal Bizarro. Seguinte. O título é Médico Vampiro Ataca Chofer de Táxi em São Paulo. Essa matéria, novamente, do Notícias Populares. Eles estão, né? Ela é de 26 de fevereiro de 1973. Então, assim, faz uns 50 aninhos que essa matéria aconteceu. Sim, já se tinha para desenrolar algum problema dessa história e já aconteceu. Já aconteceu, exatamente. Tá bom. E aí, a Folha de São Paulo ressuscitou essa matéria em 2018. E eles contaram na íntegra o que aconteceu, né? Trouxeram a matéria. Então, vou ler alguns trechos para vocês. Boa. O motorista, que era dono de um ponto de táxi no centro de Ipaçu, contou notícias populares que levava um passageiro para Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Então, Ipaçu é bem distante, fica mais ou menos uns 300 quilômetros daqui de São Paulo. Então, era uma viagem grande, assim. Tá. Após deixar o cliente no bairro, aproveitou a longa viagem para visitar parentes e fazer compras na capital paulista. Durante a volta para a sua cidade, ao se aproximar do município de São Roque, o taxista resolveu parar num bar para se alimentar. Foi quando o homem alto e loiro, trajado elegantemente com terno preto, camisa branca e gravata estampada, sentou-se a seu lado e iniciou um diálogo amigável com Valdemir. Pois é, estou com o motor do meu carro fundido e não posso prosseguir a viagem para o Paraná, disse o misterioso interlocutor ao motorista. Olha, eu vou para Ipaçu, fica na divisa com o Paraná, respondeu Valdemir. O homem, então, se apresentou ao taxista. Eu me chamo Baron Franks, sou médico. Viu? Tenho 56 anos, mas não exerço mais a minha profissão. Não, sério, em São Roque, você para num bar qualquer, aí chega um cara alto, loiro e fala, eu me chamo Baron Franks. Claramente um vampiro, né? Sou médico, viúvo, né? Não dá. Confuso. Claramente um vampiro. E aí, os dois seguiram viagem, porque o carro, né? O motor do cara estava fundido, ele precisava ir para o Paraná convenientemente. Já passava das duas da manhã e a lua brilhava redonda, quando os dois chegaram num trevo de acesso a Ipaçu, no quilômetro 350 da rodovia Raposo Tavares. Valdemir, então, diminuiu a marcha do carro e parou no acostamento. O senhor pretende ficar aqui no trevo ou deseja tomar uma condução até o Paraná? Perguntou o taxista. Fico aqui mesmo, respondeu o médico, que agradeceu cordialmente com uma nota de 50 cruzeiros dados ao motorista. Tá. Ao entrar no carro após se despedir do médico, Valdemir foi alertado pelo mesmo de que o pneu traseiro esquerdo estava furado. O experiente taxista, então, desceu do veículo e, quando se agachou para desapertar os parafusos da roda, foi atacado violentamente pelo médico. De início, pensou se tratar de um assalto, mas logo, Valdemir percebeu que foi atacado por um monstro. Segundo contou ao Notícias Populares, o tal médico alemão havia se transformado num vampiro e, a todo custo, tentou abocanhar o gargalo do taxista. O gargalo. Que cerimônia, né, do vampiro. Ele ficou a viagem toda. Ele realmente precisava ir para aquele lugar. Ele realmente precisava ir para o Paraná. É, porque se ele chupou o pescoço do cara em São Roque, ele ia ficar sem carona, né? Exatamente. Eu acho que, assim, ele uniu o útil ao agradável. Tipo, eu preciso ir até o Paraná e eu preciso me alimentar de alguma maneira. Porque, assim como o taxista parou para se alimentar em São Roque, ele, de certa forma, parou e passou para se alimentar. Só que ele levou uma marmita, né, até o destino final. Eu achei cruel. Foi crueldade, eu acho, do vampiro. E acaba aí, assim? Acaba assim. E quem que mandou essa história se o... O próprio Valdemir que contou. Ah, ele sobreviveu. É só uma doação de sangue, assim. Não, ele sobreviveu, ele conseguiu escapar do vampiro. Ah. E daí ele conta que, tipo... Aí ele procurou o jornal para contar que ele tinha passado por esse sufoco. É o que eu faria também. Né, gente? Depois que você sobreviveu a um ataque de vampiro, se você não procura o jornal... Vai para casa, conta para todo mundo que puder contar. E aí, depois, tu vai atrás do jornal. Exatamente. Você abre o celular, faz um tweet. É, na época não dava fazer isso, né? Não dava. Porque, assim, eu fiquei bem pensativa sobre essa história. Porque, seguinte... O Valdemir, ele não tinha nenhum tipo de malícia nesse sentido, né? Ele não desconfiou desse cara. É difícil desconfiar de um vampiro, né? Ainda mais nessa altura, que não tinha crepúsculo aí. Exato. E ele estava de terno, disse que ele estava elegante. Né? O cara já acreditou. E aí, porque assim, imagina. Você acaba de deixar o cara na estrada, você dá as costas para ele, né? É. Para poder... Tudo bem que ele foi para arrumar o pneu. E isso também fica a dica. Tipo, será que, de alguma maneira, o vampiro... Tipo, ele que furou o pneu... Ou será que ele deu sorte, né? Enquanto ele estava conversando, ou ele deu uma sorte? Ou o pneu não estava furado, ele só falou... Para dar uma olhada, né? Para dar uma olhada. E no que ele se transformou de fato, né? Porque eu sempre pensei que o vampiro fosse uma pessoa normal com os dentinhos caninos avantajados. Ele tem uma forma vampiresca diferente da forma dele de terno? Ele não chega a descrever. Não descreve. Porque fala que é monstro. Mas ele fala que ele se transformou, né? Então, eu acredito que talvez ele tenha visto uma garra, um dente... Pode ser. Uma coisa... Ou ele voando, sei lá, uma coisa mais... Porque essa coisa da transformação me remete mais ao lobisomem do que ao vampiro, né? Acho que por causa do crepúsculo mesmo. O vampiro, ele é um cara normal. Ele só tem os dentinhos ali para poder sugar o sangue da vítima. Exato. Mas é isso, o Valdemir sobreviveu, deu tudo certo. Acontece. Qual que é o aprendizado que a gente tira disso? Eu acho que o aprendizado é não dê carona para vampiros. Isso, isso. Não dê carona para pessoas que podem querer sugar o seu sangue. Não, se o nome do cara é Rados Rados, não dá carona. Isso, acho que essa é uma referência. Entendeu? Não dá carona. Se for tipo assim, João da Silva, beleza. Se fosse o Valdemir, não ia ser o Valdemir. Lógico. Imagina o Valdemir vampiro. Não existe o Valdemir. Então acho que fica essa dica também, não dê carona para vampiros e não dê carona para quem se chama Rados Rados. Excelente. E outra coisa também que eu, né, porque são muitos questionamentos. Mas ele era alemão, mas ele falava português? Isso. Eu entendo que sim, né? Eu entendo que ele estava falando um português com um sotaque alemão. Não acredito que o Valdemir falava alemão e estava ali em São Roque indo para... Do nada ele ia, tipo, falar alemão. Seria muita coincidência. Seria coincidência, total. Bom, é isso. Acho que também se falar em alemão com você em São Roque, melhor... Melhor não prosseguir esse diálogo. Me assustou um pouco o fato dele ser médico também. Porque médico vampiro tem muita oportunidade, né? Nossa, muita. Se ele se aproveitou do cara que estava trocando pneu, imagina do paciente que está... Dos pacientes que ele vai atender. Ali anestesiado, sei lá. Exatamente. Complicado. Bom, vamos então agora para os casos. O primeiro caso eu vou começar lendo é Uma Nova Amiga. No início desse ano de 2024, então assim, temos um caso muito recente. Eu tinha uma prova para fazer numa cidade que eu não conhecia. Marquei com um motorista de aplicativo antecipadamente. Vi que outras mulheres iriam também e me senti mais segura. Acho que deve ser aqueles aplicativos de carona, né? Tá aparecendo muito a história do Valdemiro. Já tô assustado, já. Tá bom, já apareceu um alemão aqui. Se tiver um alemão, a gente para de ler que eu tô com medo. É. Um dia antes da viagem, as mulheres desmarcaram e fiquei super preocupada. Pensei até em desmarcar. Mas aquela era a única viagem no horário que eu precisava. Então mantive a marcação com fé de que teriam outras mulheres junto. Chegou o dia e vi que outra passageira também tinha marcado. Fiquei aliviada. Quando eu cheguei no carro, ela já tava lá e me disse que iria fazer a prova também. Mas num outro horário e que conheci a cidade porque toda a família era de lá. Conversamos horrores e ela me disse que eu poderia descer no mesmo lugar que ela. Assim o fiz. Pegamos um ônibus e seguimos pra cidade. Estava apreensiva porque eu ainda não tinha achado um lugar pra ficar, mas beleza. Enquanto estávamos no ônibus, ela disse que poderia me ajudar a encontrar um lugar barato pra ficar. Fiquei super feliz, trocamos número de telefone e achei que fôssemos cada uma pra um lado. Mas o namorado dela iria buscá-la na cidade pra almoçar e ela me perguntou se eu não gostaria de almoçar com eles num restaurante. Fiquei sem graça e recusei, mas ela insistiu e acabei aceitando. Almoçamos e eles quiseram me apresentar à cidade e fizeram um tour comigo, foi bem legal. Então assim, pegou carona com uma pessoa, aí conheceu essa moça, essa moça ia ajudá-la com várias coisas, de repente o namorado pegou ela pra ir almoçar, então fez uma amizade ali. O tal namorado disse que ele alugava algumas casas e que me cobraria 50 reais e perguntou se eu queria ficar em alguma delas, que ele poderia me levar até lá e se eu não gostasse eu poderia recusar. Eu acho muito estranho, porque assim, quando a pessoa fala, se você não gostar você pode te recusar, é um negócio esquisito. Por que eu não poderia recusar se eu não gostasse? Ou mesmo se eu gostasse? Ah, gostei, mas não quero. Valeu. Por que que eu não teria a opção de recusar? Estranho. E 50 reais também é uma coisa muito barata, né? Exato. Eu penso assim, se for uma cidade muito pequena... Pode ser. A gente tá falando de 2024, com 50 reais você passar uma noite no lugar, né? Então assim, talvez seja um lugar mais do interior. Imagino que seja mais do interior ou um lugar numa cidade grande, mas que seja extremamente barato, assim. Ou é um golpe. Ou é um golpe. Ou é um vampiro. Ou é uma reunião de pirâmide. Exato. Chegar no esquema de pirâmide. Exatamente. Bom, mas ela aceitou ir visitar e aí a primeira casa que ele mostrou tinha um homem em um dos quartos e a outra opção era ela ficar em outro quarto. Só que ela não se sentiu muito segura, porque já tinha uma outra pessoa lá, ela não conhecia, então ela recusou. E aí o homem, né? O namorado ofereceu uma outra casa pra ela. Uhum. Ofereceu um antigo quarto do filho dele, na própria casa dele, que ele disse que não ia dormir lá, porque ele ia passar a noite fora. Eu aceitei, ele seguiu o rumo dele e eu e minha nova amiga fomos pra casa dos parentes dela. Bom, eu já também achei estranho isso aqui, porque tipo assim, se ele tinha várias casas pra alugar, por que que ele pegou a casa dele? Não entendi. Devia estar tudo alugado, né? Tipo assim, devia estar tudo alugado. E é casa mesmo, assim. Ele não tá alugando um quarto. Exato, ele não tá alugando um hotel. 50 reais é uma casa. Exato. Que lugar é esse? E não é nenhuma casa, é um quarto, né? Um quarto dentro de uma casa. Então, ele... Só que aí, nesse momento, já não é mais nada, porque ele não tá alugando o quarto. Ele tá alugando a casa dele. Não, dele. Tipo, ele mora lá. Não tem... Não é que tipo, tem um sabonetezinho em cima da cama esperando ela. É o quarto do filho dele. Sim, pra tu ver o desespero da pessoa que cobra 50 reais pra alugar uma casa, né? A gente tem que alugar até a casa dele pra conseguir viver. Exato, ele queria muito esses 50 reais. Então assim... Precisa muito. É um pouco preocupante. Gente, vamos tentar entender aí, né? O que que aconteceu. Tá, mas ela aceitou, ele seguiu o rumo dele e eu e minha nova amiga fomos pra casa dos parentes dela. Conheci todo mundo, seguimos conhecendo pessoas importantes da cidade. Se é pessoas importantes da cidade, a gente já sabe que é uma cidade pequena. Porque assim, né? Não tem como ela chegar lá e... É o prefeito de uma pessoa importante da cidade. Então... É o prefeito. É tipo, são pessoas... Exato, assim, são pessoas, sei lá, é o padre, é o juiz, é o... Tá. São os professores. Então tipo assim, pra uma cidade ter pessoas importantes, tem que ser... Tem que ser uma cidade do interior. Porque em São Paulo ninguém vira e fala assim, ah, Ibraia, vai lá em casa, você vai conhecer umas pessoas importantes. Ninguém vai fazer isso. Quem que seriam as pessoas importantes? O que que seria a pessoa? São Paulo, youtubers, com certeza. É, tipo assim, mas não é tipo, da cidade de São Paulo. Sim, faz sentido. Então acho que pra mim, já denota aqui que é uma cidade do interior. A cidade do interior, pra tu ser uma pessoa importante, tu pode ser a única pessoa que faz aquela coisa que tu faz lá. Exato. Por exemplo, o padre, só tem um padre. Exato. O médico, talvez tenha um médico só também. Exato. O vampiro da cidade é só o único vampiro. Exatamente. Então, o vampiro de São Roque é só os Ardors, Ardors. Exatamente. Não decorei o nome dele, não. Bom, mas beleza. Ela foi tranquila, jantou lá, de boas. Aí depois da janta, eu iria pra casa do namorado da minha amiga e ela seguiria de volta pra casa dos parentes. E foi nessa hora que a minha ficha caiu. A adrenalina baixou e eu percebi. Uma B do céu. Eu estava indo dormir sozinha na casa de um estranho. Acreditando que ele realmente ficaria fora, com outro cara na casa de baixo. Ah, então era a casa em cima da casa que ele tinha levado antes. O conceito de casa nesse texto, ele é volátil. Ele é volátil. Pode ser tipo um prédiozinho, onde em cima é um apartamento que custou 50 reais e embaixo tem outro cara num outro apartamento. Pode ser isso. Ou pode ser um sobrado. Que eu acho que eu vou mais nessa. Pode ser. E aí eles fazem uma casa em cima e uma casa embaixo. Se tem cozinha, banheiro e quarto, é outra casa. É outra casa, exato. Porque nenhuma casa tem duas cozinhas, uma em cima e uma embaixo. Eu acho que é isso. Ele deve alugar a casa de baixo. Deve ser. E aí quando ele falou, tem umas casas pra alugar. Na verdade ele não tem umas casas. Ele só tinha uma. E aí como ela não aceitou, ele ofereceu a casa dele. Perfeito. Pode ser isso. E ele foi dormir fora pra economizar. Eu acho que não tem outra explicação aqui não. Ele foi numa casa de 25 reais e tá lucrando 25 aí nessa história. Aí ela conta aqui uma coisa que é um pouco assustadora. Que ela fala assim. Eu ia dormir na casa de um estranho, acreditando que ele realmente ficaria fora. Com outro cara na casa de baixo. E esqueci de mencionar que não tinha porta em nenhuma das casas. Ah, com porta é 60. Com porta é 60. Entendi. Gente, mas como que não tem uma porta na casa? Não, qual que é o conceito de casa? Começa a ficar de novo aí. Vamos tentar entender aí. Começa a ficar. Questionável, tá bom. Talvez seja uma casa só. Dois andares. Eu acho. Eu acho. E aí tipo assim. Porque se um quarto equivale, né? Se aluga o quarto. O próprio quarto equivale a uma casa. É. O que que não tem porta? Não sei se isso tá claro aí. Eu que não entendi. Não tem porta no quarto onde ela vai dormir. Ou não tem porta na divisão entre a casa de baixo e a casa de cima? Eu não entendi. E ela não explica. Porque assim, não tem como uma casa não ter porta. Não tem como. Não tem como. Tem como ela ter uma porta e dessa porta pra dentro ser a mesma casa, só não te contaram. E o que que eu acho que... E como ela vai mencionar uma porta daqui que eu já dei uma olhada, né? Um spoiler aqui. Ela vai mencionar uma porta do quarto dela. Então a casa tem algumas portas. Então eu aceito que tu alugou o quarto por 50 reais e tu tá muito no lucro já. Isso. E é um quarto com porta. Perfeito. Né? Então o que que eu entendi dessa história? Talvez alguns cômodos nessa casa não tenham portas. Normal. Acho que isso acontece. E a casa com a outra casa, esse conceito aí aberto dele. Conceito aberto. Irmãos da obra já iam cobrar 100 reais nesse aluguel aí. Eles não tem porta separando as duas. Eu acho que a gente matou. Tá, eu acho que isso. Eu acho que é isso. Ela fala assim, mas não podia fazer mais nada. Você podia fazer muitas coisas. Podia fazer muitas coisas. Vamos combinar que você podia fazer muitas coisas. Sim. Tinha pedido esperadamente pra sua amiga pra dormir na casa da família com ela. A família não gostou de você? Sim. Uma das pessoas importantes da cidade que ela conheceu. Podia pedir ajuda. Podia sublocar por 60. Podia sublocar. Exatamente. Podia falar, eu conheço uma casa que você fala dormir comigo que você paga 20. Perfeito. E aí ela paga só 30. Exatamente. Enfim, mas ela disse que... Mas aí ela foi esperta. Ela falou assim, eu pedi pra minha nova amiga dormir lá comigo na casa. Ou seja, ela pediu pra namorada do cara dormir lá. Tá. Fomos, mas não adiantaria muito porque eu também não a conhecia. Exatamente. Realmente, se tinha acabado de conhecer ela hoje. Coloquei uma cadeira na porta do quarto e passei a noite toda apavorada. Sentada, pensando em todos os casos do Modus. E como a minha mãe ia me achar caso eles me matassem. Tadinha. Chorei, cochilei, orei. Ele não chegou. Ela seguia roncando no outro quarto. Ah, então cada uma dormiu num quarto. E o dia amanheceu. Agradecia a Deus pelo livramento. Ela levantou junto comigo e disse que me levaria no ponto pra que eu não pegasse o ônibus errado. Fiz a prova, cheguei sã e salva em casa, ganhei uma amiga e passei na prova. O dia que poderia ter dado tudo errado, mas graças a Deus deu tudo certo. Tanta coisa ruim que acontece que a gente esquece que existem pessoas boas por aí. Mas não façam isso em casa. Beijos e desculpe o caso enorme. Caraca, esse caso ele deu a volta. Porque ele é bizarro por não ter nada bizarro. Exato. No fim, o bizarro são as pessoas serem boas. Exato. O que é realmente bizarro hoje em dia. O que é realmente bizarro. Impressionante. Não, realmente, assim, eu gosto do conselho que ela dá porque a gente fala muito sobre isso, né? Pra tomar cuidado. Porque querendo ou não, ela passou um pouco... Que bom que eram as pessoas legais, que não deu em nada. Mas infelizmente a gente não pode confiar assim, né? Essa história poderia ter terminado de muitas formas catastróficas, né? No fim, foi bom. Mas deu tudo certo. Poderia aparecer um vampiro, o homem podia atacar as duas. Poderia voltar o namorado. A menina podia ser em conlui com o namorado, te assassinar. Podia ter outra coisa, gente. Exatamente. Que assim, realmente, ela não só... E outra, né? Ela já viajou pra cidade sem lugar pra ficar. Também achei isso perigoso. O que é uma coisa confusa, realmente, dos dias de hoje, né? E que cidade que ela não falou, né? Ela não falou. Ela só disse que não era tipo a cidade que ela morava. Mas sendo um concurso, né? Que ela disse que passou, eu acredito que foi um concurso. Sim. Também imagino que não deva ser uma cidade muito pequena. Porque acho que as provas de concurso costumam ser capitais ou cidades menores. Então, assim, gata, que também não disse o nome, muito misteriosa, manda pra gente umas atualizações. Primeiro, onde que tinha a porta nessa casa? Isso. Segundo, qual é o conceito de casa? Como era, de fato, essa casa? E terceiro lugar, a cidade, né? Conta pra gente. Boa. Ou então, pelo menos, a quantidade de habitantes pra gente saber quem que eram os importantes da cidade. Sim, é verdade. Porque agora ela falando que é a cidade, a gente já consegue saber quem são as pessoas importantes de lá. Procurá-las no Instagram e tal. Maravilhoso. Bora, vamos pro próximo. Essa aqui se chama A Culpa é do Obi-Wan. Adorei. Olá, Mabeia e Brian. Me chamo Maria Eduarda e tenho 22 anos. Em abril de 2022, eu e minha melhor amiga nos mudamos para o Rio pra fazermos faculdade. O apartamento que alugamos fica em Copacabana, em um prédio antigo. Aqui, coisas bem relevantes já. Copacabana e geralmente os prédios são antigos mesmo. Exato. E abril de 2022, certamente não foi um aluguel barato. Então, é aquele típico aluguel da cidade grande, onde tu paga caríssimo pra morar num apartamento muito velho. É assim, o problema do apartamento velho é que tem os espíritos velhos juntos, né? Tem, o tapete velho. O tapete velho, tem tudo velho. Então, vamos ver. No começo, era o nosso sonho virando realidade, morarmos juntas pertinho da praia e sem as nossas famílias. Depois de alguns meses morando nesse apartamento, eu comecei a ver alguns vultos enquanto lavava a louça. Eram vultos brancos e sempre passavam no corredor entre a cozinha e o banheiro. Esse é um episódio sobre planta de imóveis, porque eu fico lendo e imaginando. Por que que os vultos passavam entre a cozinha e o banheiro? Se aqui tá a cozinha, aqui tá o banheiro, ela tava lavando louça, evidentemente, na cozinha. Então, o vulto ou saía do lugar onde ela tava ou vinha pro lugar onde ela tava. Não, acho que eles passavam no corredor, sabe? Tipo assim, ele ficava andando no corredor, aí ela tava na cozinha e o banheiro tava aqui. E ele fica, tipo, indo e voltando. Entendi, como se ele estivesse indo do quarto pra sala. É. Tá. Eu sinto que é isso, assim. Na verdade, é, tipo, a cozinha tá aqui, o banheiro tá aqui, o corredor tá aqui, é. Faz sentido. E daí ele tá aqui passeando e como ela tá na cozinha, ela acaba vendo ele. Entendi, o bom do conceito aberto é que tu vê ele de qualquer lugar. Tu não tem uma cozinha, tu tá vendo ele de vários ângulos. É, já vamos pensar numa cozinha americana. Se bem que é um apartamento antigo, a cozinha deve ser fechada. É. Mas acho que ela sentia, eu tava de frente, via ele passando pela porta, sei lá. Entendi. Com a animação da mudança, eu não ligava muito e fingia que eles não existiam. Outro red flag. Você vê vultos, mas assim, ah, deixa. Deixa, é, não, não tem problema. Vai dar tudo certo. Sim, eu tô empolgado com a mudança, deve ser a vista cansada, né? Que tu olha assim, passa um negócio no teu olho ali. As assombrações passaram a dividir o apartamento com a gente. Certo dia, eu queria assistir algo antes de dormir e vi que a série do Obi-Wan tinha acabado de estrear no Disney Plus. Então, achei uma boa assistir. Porém, não gostei da série e perdi a paciência nos 15 primeiros minutos. Desliguei o computador e fui dormir. Não, pera, não é que você não gostou da série. Você assistiu 15 minutos, gente. 15 minutos, tu não deu nem oportunidade pra série. Mas eu entendo porque eu faço isso também. Muito. Eu também faço. Especialmente numa casa mal assombrada, né? Que tu não tá prestando atenção total na série. Exato. Tu tem 15 minutos ali pra ficar vendo se o vulto tá contigo. Pra me fazer esquecer que tem vultos aqui na minha casa. Exatamente. Nem a Disney é capaz de fazer isso. Nesse fatídico dia, minha ansiedade estava a mil. Com certo medo dos vultos, tinha visto alguns enquanto fazia comida. E demorei muito pra pegar no sono. Quando finalmente aconteceu, comecei a sonhar que vivia naquele mundo de Star Wars. No começo, era só sabres de luz e coisas boas. Até porque ela só viu 15 minutos. Não tinha como ela ter muitas referências nesse universo, né? Ela tava começando a conhecer o universo. No entanto, certa hora da madrugada, comecei a entrar em mais uma paralisia do sono. Isso começou quando eu tinha 15 anos e os casos viraram recorrentes. Dessa vez, eu conseguia me ver de fora. Como se meu espírito estivesse observando o meu corpo. Mostrando o que acontecia na paralisia. Tu já teve paralisia do sono? Não. Eu tive um dia, recentemente. Sério? Só que eu acho que eu estraguei, assim. Porque eu já ouvi muitos relatos de paralisia do sono. E aí, esses dias, eu acordei e eu não conseguia me mexer. E o primeiro pensamento que veio foi, putz, não acredito que eu vou ter paralisia do sono. E aí, quando eu pensei isso, eu acho que eu meio que tornei consciente o fato de estar tendo uma paralisia. E aí, eu voltei a dormir. E aí, eu fechei os olhos e falei, ah, vou seguir dormindo então. E aí, não sei se eu sonhei que tive. Ou se eu tive, mas eu quebrei o clima. E aí, deixei de ter. Olha, foi icônico que você conseguiu. Porque dizem que uma das coisas que as pessoas que têm esse pavor, né, de ter paralisia do sono. Que uma das coisas mais interessantes é você conseguir, dentro da sua consciência, entender que é uma paralisia do sono. Pra escapar disso. Eu tinha a sensação de ter alguém junto comigo no quarto. E eu sei que não tinha. Porque minha namorada não tava no quarto. Ela já tinha levantado, não foi a primeira vez que eu acordei, também tem esse ponto. Eu já tinha acordado, já tinha tomado consciência de que eu tava sozinho no quarto. Mas eu tinha uma sensação de ter alguém. Tinha. Mas tipo, era uma coisa assim, maligna. Era tipo uma coisa que a gente tava medo. Era uma coisa estranha e eu não consegui me mexer. E foi isso que fez eu constatar. Ah, é uma paralisia do sono. E aí, eu segui dormindo. Então, você teve... Olha, foi uma sorte. Foi só um teaser. Não foi uma paralisia completa. Eu acho que foi a paralisia do sono, mas o sono foi maior que a paralisia e aí eu voltei a dormir e não vivi. E você ficou com medo depois de sentir isso de novo? Depois, quando eu acordei e tomei consciência do que eu possivelmente passei, eu fiquei, caramba, isso podia ter sido muito ruim. Eu podia ter sofrido tudo que as pessoas que têm isso dizem que sofrem, né? Mas aí eu fiquei um pouco preocupado. Na hora, não. Na hora, foi tranquilo. Acho que eu ia ficar nervosa, tipo assim, de dormir de novo, sabe? Sentir de novo. É, então, eu acabei não tendo essa consciência toda. Mas aqui, nesse caso, ela se via em terceira pessoa. É. Já é uma paralisia do sono numa câmera diferente. Exato. Aí é outra aventura. Enfim, continuando aqui, eu conseguia me ver deitada ao lado da minha mãe enquanto ela fazia carinho na minha cabeça. Mas meu corpo permanecia imóvel. Em certo momento, a imagem sumiu e apareceu uma nova cena. Só pra me localizar aqui, ela não tava com a mãe dela, né? Isso era uma visão em terceira pessoa falsa porque ela não tinha dormido com a mãe. Tipo, era um sonho, assim. Sim. Um sonho em terceira pessoa. Eu estava deitada e no pé da minha cama tinha uma figura muito branca, quase albina, com os olhos pretos me encarando e chegando cada vez mais perto. No ápice da paralisia, essa figura botava as mãos bem na frente do meu rosto e balançava os dedos fazendo ondinhas. Aquilo me aterrorizou. É, me aterrorizou agora também. Imagina, com as mãozinhas assim. Era simplesmente uma assistente de palco do Fantasia. Só que com dedinhos assim, mas esquisitos. Na mesma hora, comecei a gritar no sonho, pedindo socorro que alguém me ajudasse e comecei a gritar enquanto dormia, desesperadamente. Minha amiga acordou e ficou gritando, Duda, Duda, o que tá acontecendo? Enquanto eu permanecia presa na paralisia. Tá, então ela não tava gritando no sonho. Ela tava sonhando e gritando de verdade. Ela tava, ela começou a gritar no sonho e aí o grito... Saiu do sonho. Transcendeu. O grito transcendeu para a vida real. Após alguns minutos, nesse pesadelo, eu consegui acordar e não voltei mais a dormir, pois já estava quase na hora de sair pra faculdade e eu não queria perder a hora. Sei, fico com medo. Imagina, porque se o grito saiu do sonho, o bichinho dos dedinhos podia sair também. A Eliana do sonho, a Eliana Albino dos dedinhos, podia sair de lá e te perseguir também. Quando cheguei na faculdade, contei isso para todos os meus amigos. Se tivesse o jornal, ela teria mandado também. É que hoje em dia o mundo tá diferente. Contei para todos os meus amigos e fiquei pensando que era... Aliás, e fiquei pensando quem era aquela figura branca que me aterrorizou na madrugada. Após muito pensar, lembrei da série assistida antes de dormir e tive um relance de um personagem. Justamente o demônio do meu sonho. O nome dele era Grande Inquisidor. É isso? Isso. Tá bom, Grande Inquisidor e era um vilão na série, pelo que eu entendi ali no pouco tempo que assisti. Depois desse ocorrido, nunca mais me interessei sobre nada da série, mas continuei aterrorizada com o personagem. E aí ela põe entre parênteses que a foto segue abaixo. Então vou lá no caso do Underline Bizarro, mas se você já assistiu a série do Obi-Wan, né? O Grande Inquisidor é um cara que tem umas marcas, assim, um cara careca, que tem umas marcas. É bem assustador mesmo o rosto dele. É, eu acho que na descrição do sonho dela ele é mais assustador do que ele é na foto aqui, eu não conhecia a série. Mas, de qualquer maneira, vai estar lá, no caso do Underline Bizarro, pra você ver a foto dele. Perfeito. Aí ela continua dizendo que hoje não temos mais essas aparições, entre aspas, e o clima melhorou bastante, ainda bem. A paralisia do sono também diminuiu consideravelmente no último ano e nunca mais vi o Grande Inquisidor. Um beijo pra todos. Agora vai ver se entra no site lá do Cabo Bizarro. Cara, agora... No site não, no Insta. No Insta. Mas, agora, imagina você ter o seu... a sua paralisia do sono e ver esse cara aí. É o meet and greet, né? É o personagem da série que tu viu. O problema é que é a série que nem gostou, né? Exatamente. E, cara, foram 15 minutos da série e foi suficiente pra ela sonhar com o vilão da série, né? É o pior custo-benefício, né? Porque tu curtiu a série muito menos do que o trauma que ela te causou depois. Quando eu era criança, eu tinha isso com o Fred Kruger. Eu gostava... Não sei porquê que eu... Porque era muita vontade de ver, né? Hoje em dia, tu pode dizer... Não, eu tava ali na Netflix, aí vi... Apertei o Enter e assisti. Sim. Naquela época, tu tinha que ir na locadora. Eu pegava em VHS. Tinha que se esforçar pra ver as coisas. E aí eu via e passava a noite com medo. E depois ficava duas, três noites com medo de ir no banheiro de madrugada. Então, assim, não valia a pena em nenhum aspecto. Cara, eu amava o Fred Kruger. Mas eu também ficava... Não, eu tinha muito medo também. Mas eu amava. Eu acho que tem isso, assim. Quando a gente é criança, a gente tem... A curiosidade fala muito mais alto, às vezes. Mesmo quando tem muito medo... Às vezes a gente quer, tipo... A gente quer viver aquilo. Que a gente quer saber por que as pessoas têm medo disso. Ou por que é perigoso mesmo, né? Todo mundo fala que é assustador e você quer ver por causa disso. Então a gente quer desafiar um pouco, né? Nós mesmos, assim, nossa coragem. Depois que a gente cresce, a gente fica mais espertinho. Depois, quando eu tinha ali meus 15 anos, eu fui fazer uma foto 3x4. E aí eu cheguei no estúdio lá onde ia fazer a foto e tinha um quadro do Fred Kruger enorme, assim. Um quadro na parede mesmo. Não sei por que que tinha isso. Não sei se era cenário de alguma coisa que eles fotografavam lá. Mas eu lembro que eu fiquei muito assustado porque já fazia alguns anos que eu não tinha visto nenhum filme, assim. E eu fiquei, caramba, o cara tá me perseguindo por aí. É. Fica complicado. E, cara, ele é... Ele é o pior vilão da história, né? Você me fala sobre isso porque ele te persegue no teu sonho, não tem como escapar. Não tem, só se ficar acordado. Então, assim, exato. E não dá pra ficar muito. E não dá. A gatinha loira lá tentou, mas não rolou. Bom, vamos lá, então. Próximo caso se chama A Maldita Bicicleta Rosa. Olá, Mabel. Olá, Brian. Me chamo Ketiane e conheci o podcast Caso Bizarro Assim do Nada. Na verdade, estava acontecendo uma briga bizarra dentro do ônibus, enquanto eu estava procurando lindamente uma música no meu celular. Eu já amei. Falando uma treta no ônibus dela lá no celular. Pauleira. Tipo, quero ouvir uma musiquinha. Até que o nome do podcast me chamou a atenção. E desde então, fiquei viciada em ouvir as histórias e decidi compartilhar umas minhas. É, cara, que legal, né? Tipo, ela procurar a música e achar o Caso Bizarro, assim. E a capa do Caso Bizarro é muito bonita. E chama muita atenção. Eu lembro que eu conheci assim também. Acho que eu falei um pouco disso quando eu vim aqui da primeira vez. Porque foi um podcast que me chamou a atenção antes de eu saber que era teu. Depois que eu abri, que eu olhei e percebi. Olha, é bonitão aqui, aparecendo. Bom, vamos lá. Esse fato aconteceu quando eu era criança, por volta de 2005. A bichinha é jovem, né? Porque criança em 2005, quer dizer, ela tem o quê? Uns 20 e poucos anos. E ela fala que ficou muito marcada na vida dela, tanto que quando conta ninguém acredita. Vamos ver. Eu costumava passar parte das minhas férias escolares na casa do meu avô pra ficar mais próxima dos meus primos. E costumávamos passar o dia na rua. A gente gostava tanto da rua do meu avô, que muitas vezes a gente nem tomava café da manhã. Já pegava a bike e corria pra rua. E assim passávamos nosso dia, andando, montando e desmontando a bike. Ai, claro, brigando. Um belo dia estava eu, dois primos e outras crianças sentadas na porta de um dos vizinhos do meu avô, mexendo em uma bike. E já era altas horas da noite. Até que começamos a brigar por alguma coisa que eu já nem me lembro. De repente, eu avistei uma bicicleta rosa com pompons no guidão. E detalhe, eu odeio rosa e odeio pompons. E odeio guidão também. E odeio guidão. Mas de alguma forma eu fiquei fascinada por aquela bicicleta. Eu levantei pra olhar de perto, porém eu não conseguia tocar nessa bicicleta. E aí fui seguindo. O detalhe mais peculiar, não tinha ninguém pedalando nela. Sim, a bike estava andando sozinha. Nossa. A partir disso, tudo ao meu redor sumiu e eu estava hipnotizada. Só existia eu e aquela maldita bicicletinha brega rosa com pompons dourados caminhando pela rua do meu avô. Um adendo. Tem uma rua, uma ladeira que cruza com a do meu avô, mas ninguém costuma passar a pé por ela durante a noite, porque ela era totalmente escura. Mas no começo dessa rua tem um orelhão que ninguém usava, então a gente gostava de passar trote durante o dia. Mas chegava a noite e ninguém passava por lá. Após decidir seguir a bike, tudo em volta de mim ficou escuro e eu já não enxergava mais nada além dela. Então, andando até o final da rua, quando ela começou a subir a lareira, justamente a rua que ninguém passava. Eu continuei seguindo, do nada. Até que o orelhão começa a tocar, a bike sumiu na escuridão e eu despertei com a minha tia me gritando pra entrar em casa. Nossa. O mais curioso é que quando eu saí correndo dali, eu perguntei pros meus primos se eles viram alguma coisa. Nenhum deles sequer percebeu que eu tinha saído de lá, só me viram voltando da rua escura e meus tios acharam que eu estava inventando histórias. Um grande beijo. Que isso. Meu Deus, ela viu uma bicicleta fantasma. Uma bicicleta fantasma ou um fantasma de bicicleta, não um fantasma. Porque se a bicicleta não é fantasma e o fantasma é fantasma, ele anda com a bicicleta por aí. Exatamente. Mas é um esforço, né? Porque eu lembro do Ghost que eles tinham que fazer uma força pra chutar latinha e tal. É, verdade. Imagina pedalar uma bicicleta com pompom. Nossa, que já é, ainda mais que ele estava subindo uma ladeira. Subindo a ladeira. Então eu estava fazendo bastante força ali. Fantasma fitness. Tipo, estava puxando. Mas assim, eu amei. Que foi tipo, eu não gosto de rosa, não gosto de pompons. Não gosto de fantasma. Mas gente, qualquer bicicleta com pompons vai chamar atenção, né? Porque ela é interessante. Porque eu tenho até uma dificuldade de visualizar essa bicicleta. Porque eu acho que não é comum ter pompom, né? No guidão. Eu não entendi se o pompom é ali onde segura ou é na frente. Eu sinto que é um enfeite, assim. Um enfeite, tipo um... Tipo, onde segura. Pendura o cabelo. Também vi isso. Também vi dessa forma. Tá. Porque não faria sentido no guidão 2, né? Tipo... Quer dizer, o guidão é onde você segura. Tipo, a bicicleta está andando sozinha. É o mais tranquilo. Agora... Mas o pompom é o lugar errado. O guidão, que eu conhecia como guidom, quando eu era jovem. Eu também falava guidom. É, eu não sei se a gente falava errado. Se em alguns lugares é assim. Mas ele é o local onde prende a roda e tu segura em cima. Mas o ato ali de segurar, de fato, no negócio é na manete, né? Nossa, eu não sabia dessa palavra. É, o guidão é a peça que liga a roda. Eu achava que o guidão era essa parte de segurar. Então, viajei. Então, já não sei também. Bom, eu também não tenho nenhum conhecimento disso. Mas fica aí o aprendizado, então, de... Se você for um fantasma, andar de bicicleta é uma possibilidade. Pode ser um esporte saudável. Pode ser. Cara, eu amava muito andar de bicicleta quando eu era criança. Eu também adorava. Sofri vários acidentes. Tenho várias cicatrizes de bicicleta. Vários acidentes, vários. Tipo, teve um também que meu amigo que me machucou, mas foi sem querer. Que, sabe, tipo, aquela parte da bicicleta, quando você vai parar ela. E aí tem uma paradinha que você puxa pra ela parar. Hum? Vamos explicar. Tipo, você tá andando de bicicleta normal. Tá. Aí você vai parar ela. Aham. Aí você pega, tipo, um ferrinho pra parar ela. Sabe, que você tira, tipo, do lado do pneu. Do lado do pneu? É, pra ela ficar paradinha. Tipo, em qualquer lugar, sabe? Com ela já parada. Eu tava pensando no freio. Com ela já parada. Ela já parada. É o pezinho. É o pezinho, exato. Então, o pezinho do meu amigo entrou no meu tornozelo. Nossa! Entrou, entrou. Nossa! Tipo assim, foi um negócio muito violento. Ele parou a bicicleta dele em ti, no caso. Exato. Eu não sei o que aconteceu. Nossa! Uma vez, eu ainda tenho uma marquinha, assim, mas é bem pequena. E uma vez também eu joguei a minha bike, que na verdade nem era a minha, era do meu primo. Que eu tava andando com a bike dele. Porque eu tinha uma bike que era super alta. Tá. E a bike do meu primo era pequenininha. Aham. E eu achava mó divertida, porque eu tinha, sei lá, nove anos. Tá. E aí eu tava brincando com a bike dele, ele morava em São Paulo e tinha deixado na minha cidade. E aí, veio um caminhão. Aí eu pulei e a bike ficou. A bike entrou, assim, no caminhão. Nossa! Sério, eu já passei assim. Caraca, mas tu teve acidentes com possibilidade de serem acidentes de verdade, assim. De não, super. Os meus foi só eu caindo sozinho, porque eu andava de bicicleta numa rua de areia e não tinha muito movimento de carro, assim, né. Mas toda vez que eu caía ali, era um trauma, porque a areia com pedrinha e tal machuca, assim, esfola demais, né. Cara, eu era muito louca, porque eu gostava muito de andar de bicicleta, mas eu me jogava na frente dos carros, sabe. Não tinha nenhum... Não deveria estar, né, numa bicicleta. Mas deu tudo certo, eu nunca sofri nenhum acidente. Tu já andou de bicicleta em São Paulo? Já. Eu comprei uma bicicleta na pandemia e aí eu descobri que não é fácil. Eu não sei pra ti qual que é a tua experiência que tu tinha de antes, assim. Porque eu sou de uma cidade onde tudo é plano. Então eu aprendi que andar de bicicleta em São Paulo é muito difícil. Talvez pro fantasma não fosse, mas subir ladeira de bicicleta é muito difícil. E descer ladeira de bicicleta é muito perigoso. É muito difícil, ah. É, mas é que foda que São Paulo também é porque é perigoso por causa de carro, ninguém respeita, né, ciclovia não é em todo lugar. A qualquer momento tu pode aparecer no X-Racing sendo atropelado. Exatamente, é mais complicadinho. Bora pra próxima? Bora pra próxima. A próxima história se chama Help, por favor. Oi Mabê, oi Brian. Meu nome é Jade, tenho 32 anos e meu caso bizarro aconteceu no ano de 2020 em Sydney, na Austrália, onde moro há oito anos. Nessa época eu morava com duas amigas em um apartamento de dois quartos, bem pequeno, com mais ou menos 50 metros quadrados. Vamos lá pra nossa planta imaginária aqui. É, de novo. Tudo aconteceu no meio da pandemia e por conta disso só saímos de casa praticamente pra ir ao mercado e também não recebíamos visitas. Certa noite, estávamos cozinhando e conversando, a janela da cozinha estava fechada, pois estava fazendo frio, o vapor das panelas fez com que a janela ficasse embaçada e depois de um tempo reparei que parecia ter algo escrito nela. Como essa janela era daquelas que abria deslizando o vidro pra cima, achei que eram só marcas de mãos, então fui ver de perto. Foi quando eu vi que realmente tinha algo escrito no vidro com o vapor. Comentei com as meninas que tinha algo escrito e todas fomos ver. Estava escrito, help. Na hora, não dei muita importância, dei risada e disse que alguém deveria ter escrito isso tempos atrás só de zoeira e só vimos agora por conta do vapor. É isso que um personagem de filme de terror faria. Antes de morrer. Na hora, nem me liguei que se fosse isso, teria se apagado quando limpássemos o vidro. Enfim, eu pensei nisso por um segundo, mas eu pensei que elas só não limpavam o vidro, o que seria uma possibilidade. É. Minhas amigas são muito cagonas e eu era a mais de boa delas. Portanto, elas achavam que havia sido eu quem tinha escrito pra zoar com a cara delas. É, porque se você ver o help escrito começar a rir, eu ia ficar apavorada. Pois é, ela não se comportou de acordo. Ela não se comportou de acordo com a situação. Jurei que não e disse que não brincava com essas coisas, por mais que achasse engraçado dar uns sustinhos, ué. Você não tá se ajudando, amiga. Não tá sendo coerente aqui com a situação, vamos vão em frente. Ah, Jade, me ajuda a te ajudar. Ficamos sem entender o que houve, limpamos a janela com um limpa-vidros e seguimos a vida. Ainda intrigadas, porém acreditando que poderia haver uma explicação. Depois do acontecido, passei a olhar a janela regularmente. Vai que, né? Pois bem, depois de alguns dias, em uma dessas olhadinhas, achei algo escrito novamente. Dessa vez, não era tão nítido, mas tinha outra palavra. Please. Começou a ficar complexa a comunicação, porque help tem bem menos letras. Pode ser uma coisa ali que fez parte, sei lá, da fabricação do vidro, alguma coisa assim. Agora um please, depois de ter passado limpa-vidros, já é um pouco mais assustador pra mim. Nessa altura do campeonato, as meninas já estavam apavoradas. Pra não aceitar que tinha um espírito gringo entrando em contato com a gente, continuavam me acusando. Eu fiquei agora com essa questão aqui. O espírito tá se comunicando na língua dele, né? Elas estão na Austrália. Vocês que são as gringas. Elas que são as gringas, exatamente. O espírito deve estar indignado. Caramba, essas gringas não entendem. Bom, eu não sei se as outras são brasileiras também, mas Jade, vocês que são as gringas aqui. Vocês que são as gringas, é. Entendeu? Pois é. Eu ria de nervoso, jurando que não era eu. Mais uma vez, seguimos a vida, trancadas no apartamento, mas agora provavelmente morando em quatro pessoas. As restrições do covid deram uma aliviada por aqui e decidi sair para encontrar um amigo que não via fazia um tempo. No meio do encontro, as meninas me ligaram e falaram. Pode parar, Jade. Não tem graça. Me explicaram que, sim, novamente, havia algo escrito no vidro. Agora, fuck ou fuck you. Não lembrou certo. Caramba, claro, o fantasma tá nervoso. Não, ele foi muito de hell, please fuck you. É isso. Ele já tá descressado. Você não vai me ajudar? Então foda-se. Ele tá ficando nervoso, esse fantasma. Vamos ver onde isso vai dar. Depois disso, eu também comecei a desconfiar delas. Eu sabia que não era eu. Ninguém tinha entrado no apartamento. A gente estava sempre em casa e não era possível aquilo. Até de alguém ser sonâmbula e escrever durante a noite, a gente suspeitou. Morávamos no segundo andar e não tinha como ter acesso a essa janela pelo lado de fora. E mesmo assim, as escritas estavam do lado de dentro do vidro. Essa é uma coisa que eu tava levantando na minha cabeça aqui. A possibilidade de ser alguém escrevendo por fora. Mas se fosse isso, quando embaça por dentro, não ia aparecer, né? Ah, não ia aparecer. Pensamos em tudo e não conseguíamos achar nenhuma explicação além de mensagens do além. As meninas começaram a rezar em casa e colocar músicas religiosas para tocar, na esperança que ajudasse em algo. Decidi falar com uma amiga que é um bandista e poderia me dar uma luz do que fazer. Por mais que eu frequentasse centros e terreiros, não tinha conhecimento como ela. Ela recomendou que a gente lesse o evangelho pelo menos uma vez na semana, todas juntas num mesmo horário. Nem chegamos a fazer isso e nada mais apareceu. Bom, alguma coisa deu certo, né? Ué, só de pensar já funcionou. A música... Pode ser a música. As coisas... Pode ser a música. Fiquei agora com questão aqui se é música gospel australiana ou se foi música brasileira. Porque ainda não adianta eu tocar brasileiro se o cara tá falando inglês, gente, né? O fantasma não vai entender. Tem que ser a música gospel local. Um outro amigo espírita já havia mencionado que sentia uma energia estranha na minha casa. Disse que via um homem e provavelmente ele era o espírito obsessor que acompanhava uma outra menina que morava lá antes dessas minhas amigas. Eu não me considero muito sensitiva, mas também sentia uma energia estranha dessa menina e já havia tido uns sonhos estranhos nesse apartamento. Uma vez, senti alguém sentar no pé da minha cama e achei ter visto um homem, mas pra mim era só um sonho. Tive também uma crise de choro intensa sem motivos, o que pode ter sido algo espiritual ou a ansiedade da vida de imigrante, né? Faz parte também. O fantasma que tá sempre presente. A coisa do imigrante e do medo, do receio da pessoa recém-chegada num lugar, às vezes já é um fantasma suficiente pra amedrontar qualquer coisa comum do dia-a-dia, né? Exatamente. E às vezes dá aquela assustada, aquele nervosismo, enfim. Depois que essa menina se mudou, pensei, pois bem, levou um obsessor com ela. Parece que não. Ou havia mais uns amiguinhos por lá. Eu tenho um pouco de dúvida de como funciona esse negócio do fantasma obsessor. Porque tem o fantasma que acompanha a pessoa e onde ela for ele vai. E tem o fantasma que é o obsessor da casa. Por exemplo, alguém que morou lá antes, o primeiro dono da casa. O que a gente sempre fala, tipo assim, tem os fantasmas que eles estão viajando, eles vão pra outros lugares também. E os daquela casa, quer dizer, quem for na casa, quem morar na casa, ele vai surgir. Porque ele pertence à casa. Entendi. No caso aqui, parece que ele pertencia a uma pessoa que morou na casa, mas gostou da casa e falou, vou ficar aqui. Exato, vou ficar por aqui mesmo. Exato. Quando as mensagens apareceram, eu não sentia nada estranho. Não tinha sonhos ruins e não ficava tão assustada. Na minha cabeça, não queria nos fazer mal, apenas queria um help e se estressou com as três patetas incapazes de ajudar. Não julgo. Também acho que era isso. Pode ser. Continuamos a morar no apartamento e as mensagens pararam. Não sei se existe alguma relação, mas o apartamento começou a cair aos pedaços. Isso. Talvez era essa a ajuda que ele queria. Talvez ele estava só protegendo vocês. Uma parte do teto do banheiro desmoronou por conta de minha infiltração. O tanque de água quente começou a vazar e percebemos que já tinha passado da hora de dar tchau. Até hoje, não desvendamos esse mistério e não, não era eu quem escrevia as mensagens e eu juro que não é FIC. Fiz um vídeo na época, mas se perdeu quando mudei de celular. Espero que o espírito tenha encontrado a ajuda que precisava. Adoro o podcast e beijos. É uma história de um fantasma preocupado com o bem-estar das pessoas da casa. Eu acho que era isso. Acho que ele falou assim, gente, vai dar ruim nesse apartamento, vai começar a cair na casa, né? Vai começar a cair, o teto vai começar a cair tudo, eu vou assustar essas bichas daí. Era um fantasma do arquiteto que trabalhou na casa e aí estava sentindo que estava dando errado ali. Bom, o próximo caso se chama Uso Capião do Alecrim Dourado. Oi, Mabel e Brian, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desde que eu me entendo por gente, minha tia, que mora na mesma casa desde que nasceu, aluga a casa que fica atrás dela para um senhor que veio de outro estado para o Espírito Santo. Para vocês terem uma noção, no tempo em que ele está aqui, ele já trouxe um irmão que se formou, casou e divorciou aqui na cidade e uma irmã que também já se estabeleceu no estado. Ele mora ali há tanto tempo que, em determinado momento, a minha tia apenas desistiu de cobrar aluguel dele. Tamanho eram os períodos que ele atrasava o aluguel por estar desempregado. Caramba. Ele simplesmente passou a morar de favor eternamente na casa e cuidar muito mal do lugar, diga-se de passagem. Nessa brincadeira se completam 37 anos sem pagamento do aluguel. Cara, é o seu madruga. Detalhe, eu tenho 33 anos de vida, desde que eu nasci esse homem já não pagava aluguel. Só a introdução já dá um caso bizarro, mas foi uma pequena prévia do que vem por aí. Nosso alecrim dourado, pai de toda inconveniência, ainda vai trazer muito entretenimento para a história. Pois bem, vamos ao caso. Minha mãe tem outras irmãs e uma delas tem uma casa na praia num lugar muito bonito, porém muito ermo e deserto. Na época, nem iluminação pública existia no lugar e a água era retirada do poço do terreno. Nas férias, todos os primos e tios se reuniam nessa casa para passar uma temporada na praia. Minha família por parte de mãe é bem grande. Ela tem sete irmãos, cada um com no mínimo dois filhos. Eu falo no mínimo porque tem um tio que tem cinco filhos, por exemplo. E todas essas pessoas estavam de férias planejando estadia numa casa de três quartos e um banheiro. Imagina que delícia esperar para eu tomar banho numa fila de média de trinta pessoas. Enfim, as férias da família brasileira média. Enquanto todos estavam reunidos planejando ir para essa casa, eis que o inquilino alecrim dourado chegou na reunião e disse, eu também vou, sem ninguém convidar. Então, tipo assim, a família estava combinando, e o cara que mora na casa, já não paga aluguel, então a casa é dele. Exatamente. É, então assim, ele ali... O que é ser da família, né? E você tem sete irmãos, não pode ter um oitavo. Exato. E aí ele falou que, e aí, a dona da casa negou, e ele saiu ofendidíssimo, dizendo que ele merecia férias como qualquer um, e foi para a casa dele. Mas você pensa que ele se deu por satisfeito? Bom, chegou o dia da viagem, alugamos uma van, e fomos todos para a casa da minha tia na praia. Nós, primos, brincamos o dia todo, comemos, rimos, enfim, aquela festa. Por volta das sete horas da noite, enquanto todos estávamos no gramado da casa, vimos meu tio entrando pela porteira da casa desesperado. A esposa dele foi atrás. E aí, de repente, veio outro tio, que foi chamando outro e mais outro, até que todos os adultos estavam reunidos, murmurando, enquanto as crianças estavam sentadas, esperando eles voltarem. A prima mais fofoqueira resolveu buscar informações para a gente, até porque estava chato. E quando voltou, ela já voltou gritando. O tio falou que tem uma fantasma na rua. Foi bastante para começar o show das crianças, uns querendo ir para a rua, outros chorando, as mães gritando para parar de fazer algazar. Nesse cenário de completo caos, mais um grito da prima fofoqueira, que se aproveitou do caos para sair com os primos mais velhos e fazer o job dela de repórter investigativa. É verdade, é verdade, olha ali o fantasma. O caos atingiu o seu ápice. Todas as pessoas correram para a rua, que não tinham um mísero ponto de iluminação fora a casa da minha tia, e olharam para um pequeno morrinho que ficava em frente, e realmente tinha um fantasma. Uma figura toda branca, sem forma definida, com duas bolas de luz, onde imaginamos ser as mãos. Essas bolas de luz giravam, enquanto subia e descia o morrinho, fazendo um som estranho, como se estivesse bufando. Em um determinado momento, o fantasma simplesmente parou no topo do morrinho, girando em nossa direção, e desceu a toda velocidade, gritando Aaaaaah! Nesse ponto, até alguns adultos se uniram ao coro de gritos e choros das crianças. Todo mundo se empurrando e se estapeando para entrar pela porteira e se esconder dentro de casa. Tinha gente procurando ripas de madeira e pedra para se defender. Quando, de repente, o fantasma parou em frente à porteira, ficou completamente imóvel, se abaixou lentamente, com as luzes agora tocando o chão. Começou, então, a cair para o lado uma coisa fina, que cobriu o vulto e quem estava mais próximo, conseguiu identificar que era um braço, segurando uma lanterna. Então, o fantasma deu um grito. Demorei, mas cheguei. E não é que o vulto, o fantasma, era o inquilino da minha tia, coberto com um lençol e duas lanternas, uma em cada mão. O dito cujo resolveu fazer essa brincadeirinha saudável. Meus tios ficaram com tanta raiva que correram atrás dele pela escuridão para dar uma surra, mas não conseguiram, porque o safado parecia o Papa Léguas. Não sei o que rolou, mas sei que depois de muito tempo, voltaram todos os meus tios e ele estava ileso. Porém, ele só passou um dia ali. No outro dia, à noite, ele permaneceu banido da casa e foi embora. Um beijo e até a próxima. Caramba! Meu Deus, o que mais me afavora, porque era em outra cidade, em outro lugar. Quer dizer, ele foi, tipo, ele, de alguma maneira, sabia o endereço, descobriu o endereço. E ele, tipo, planejou. Ele levou um lençol, ele levou duas lanternas. Ele não pagou aluguel. Não. Mas ele conseguiu ir até outra cidade escondido. Claro, com o dinheiro que ele economizou, não pagando aluguel. Não pagando aluguel. E ele fez esse show. Maravilhoso. Gente, maravilhoso. Desculpa, infelizmente, eu sim convidaria ele pra passar as férias comigo. Ele é a melhor pessoa dessa família. Eu acho que não tem como. Eu acho que depois de trinta e tantos anos sem pagar o aluguel, não tem mais jeito. Ele é da família agora. Ele foi agotado. Não é, tem um uso campeão, né? Depois de cinco anos morando numa casa, você não pode tirar a pessoa. Não pode mais. E a própria tia já também ia fazer o quê? Nem quis despejar o cara. Se ela quisesse, ela podia. Podia. Ter despejado antes. Então, assim, ele já era da família, gente. Vocês têm que aceitar. O cara é folgado? Talvez, né? Talvez um pouco. Talvez um pouco. Mas, assim, olha o nível de... Como é que fala? De esforço que ele teve pra assustar as pessoas. Exato. É uma pessoa especial. Especial. E ele proporciona o entretenimento dos outros depois, né? Exato. Porque essa história acaba ficando na família e foi um sofrimento pra quem viveu ela no momento, mas depois fica com uma boa lembrança. Exato. Ficou um pouco traumatizado? Talvez, né? Talvez, talvez. Porque imagina todo mundo ver um fantasma, mas, assim, deu tudo certo. E eu, olha, eu acho que ele tinha que ser chamado pra próximas férias. Eu tô do lado dele. É isso. Ou chama pro Halloween, né? Ou chama pro Halloween, exato. A próxima história se chama Alguém Te Chama. Que já não é bom. Oi, Mabeia e Brian. Sou Maria de Santo André, em São Paulo. Essa história não aconteceu comigo, mas sim com minha mãe e minha avó entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, antes de eu nascer. Eu também nasci mais ou menos aí. O caso ocorreu na minha casa, onde minha família mora até hoje, uma casa térrea de esquina. Morei lá por 25 anos. Bom, minha mãe conta que em uma noite estava ela, uma tia minha e minha avó assistindo televisão bem tarde da noite, quando ouviram algumas batidas na porta da sala. Na época, eram aquelas portas que tinham uma pequena janela de vidro no meio. Tu lembra dessas portas? Nossa, muito creepy, né? Geralmente porta de ferro, que tinha uma coisinha ali. Sim. E era só pra tu ficar vendo o vulto passando lá de fora. Não tem outro sentido a não ser ver um vulto, pelo amor de Deus. Porque, não sei se em todo lugar, mas no Brasil esse vidro nunca era um vidro liso, né? É. Ele era um vidro daqueles que era só pra passar luz mesmo. Exato. Tu não conseguia ver nem de dentro pra fora, nem de fora pra dentro. E tipo, não era uma porta, não era algo que você abria pra olhar. Não, era só estar liso. Era só, ele só tava aquela... Minha mãe conta que olhou rapidamente, mas não viu ninguém. As batidas se seguiram de forma persistente e uma voz chamou o nome da minha avó, Tereza. Excelente, porque Tereza é um nome de vó. É um nome de vó. E é um nome que assim, não dá pra você ouvir, tipo assim, ah, ah, Ana. Não. Tereza sem como ouvir. Tereza é elaborado. Tereza sem querer isso. Exatamente. Pode até errar a casa, mas vai que tem outra Tereza ali, porque também nessa época tinha muitas. Ela olhou para as filhas e levou a mão à boca pedindo para que ficassem quietas. Isso persistiu por algum tempo, até que tudo ficou em silêncio. Minha avó fala que provavelmente era um espírito atrás dela e complementa que não se pode responder quando se é chamado sem se apresentar. Entendi, quando o fantasma chama e não fala quem ele é. Mas não fala quem é, tipo assim, eu sou o vampiro Zardo Zardo. Entendi, tá bom. E o outro se apresentou, por exemplo, o vampiro. Entendi, a avó dela fala isso porque é sinal de morte, quando alguém te chama e não se apresenta. É, um espírito. E eu gostei dessa visão da avó dela. Caramba, a avó dela foi além. Foi. A morte não se apresenta, então. Ela só chama. É, ela só chama. Ué, se você atendeu, pegou. Ah, zateu, né? Ela chama. Exatamente, ela chamou. Tereza, que pá! Essa, essa, exatamente. Essa avó não atendeu. Mas teve umas três Terezas do bairro que foram ver o que que tava acontecendo. Nesse dia morreram umas três Terezas aí nesse bairro. Mas a avó ficou. Poucos meses depois, minha avó teve um AVC e faleceu nessa mesma casa. Ela era nova, tinha apenas 52 anos. Nossa, eu fiquei triste agora porque eu achei que tinha dado certo não responder. Bom, deu por um tempo. Minha mãe e tia acreditam até hoje que foi uma forma de anunciar a morte dela, uma forma de anunciar que a morte dela estava próxima e ela mesma já sabia. Lembro-me... Nossa, baixou o clima agora. Eu tava achando maravilhoso a avó dela ter escapado da morte. É, a gente... Nossa, pesado. Lembro-me que por um longo período após os eventos, minha irmã mais nova não conseguia dormir em um dos quartos da casa. Ela tinha diversos pesadelos e chorava bastante ao ir pra cama e isso foi frequente por muito tempo. Passado cerca de 20 anos desde os acontecimentos envolvendo minha avó, precisamente em 2014, meu avô estava morando novamente conosco e ele estava doente. Um dia, ele passou mal ao sair de casa para ser levado ao hospital e disse, toda vez que saio pra ir ao hospital, eu sei que eu volto. Hoje, eu sei que é a última vez que vou. Uma semana após esse dia, ele faleceu no hospital. Caralho, mano. Durante essa semana de internação, ele pediu para que todos da família o visitassem e solicitou para trocar de quarto no hospital, pois dizia que já havia pessoas no quarto querendo buscá-lo. Ele estava querendo dar o golpe da Tereza, entendeu? Claro, o golpe da Tereza. Tem alguém aqui no quarto, eu quero fugir de quarto. A última pessoa a visitá-lo foi uma prima que o viu no domingo à noite. Sabe a história da melhora da morte? Pois bem, ela chegou lá, ele, de bom humor, levantou e disse que estava ótimo e pronto para ir embora. Pediu para ela ajudá-lo a se vestir para ir embora e sentou-se, ficando por lá durante toda a visita. Na manhã seguinte, no hospital, ele perguntou a uma das minhas tias se ela o havia perdoado. Ela disse que sim. Ele relatou que estava pronto, que já havia falado com minha avó e que ela também já havia perdoado ele. Ele faleceu na hora seguinte. Atualmente, venho desenvolvendo minha mediunidade para lidar com essas questões da melhor forma possível. Não sei explicar, mas parece que quando vejo alguém doente, sinto que é a última vez que vou vê-la e que a morte dessa pessoa está próxima. E, sim, a pessoa falece em breve. De verdade, não sei explicar a coincidência ou se é apenas uma pessoa muito doente mesmo. Beijo. E é isso. Fiquei meio triste. É, eu acho que é uma história triste, mas também acho que é, não sei, meio bonito isso, a capacidade de você saber que a sua hora está chegando e se despedir das pessoas. Não, é bom, para quem vai morrer talvez. Não, do voo que eu digo. Mas do voo sim. É, sabe? Do voo possivelmente. Porque tem muito isso, né? De dar a pessoa saber e aí querer, tipo... Assim, o ideal, gente, é a gente não esperar chegar a esses momentos para pedir desculpa. Porque, sim, exato. Para falar as coisas. Não, aproveita a vida. A vida está aí. A gente nunca sabe quando vai acontecer. Sim. Então, se você quer pedir desculpa para uma pessoa, você pede, quer resolver fazer as pazes, pô, não espera a hora da morte para fazer isso. Exatamente. Porque eu acho que é isso que é a beleza de não saber, né? Que pode ser a qualquer momento, pode estar ali numa boa e de repente morreu. Agora, se tu vai esperar tu saber que tu vai morrer, aí não sei se tem a mesma graça. Exato, é. Mas... Fiquei com umas dúvidas aqui. Será que o voo dela sempre soube que ele ia saber? Ou será que ele... Que ele soube na hora. É, tipo, ele passou a vida inteira sabendo que ele nunca ia morrer e aí um dia ele falou, agora eu sei, eu vou morrer. O que deu para entender, assim, dessa história é que, tipo, como ele estava doente, ele ia para o hospital e ele voltava. E naquele dia ele sentiu que era a última vez que ele estava indo. O que não quer dizer que das outras vezes ele achava que estava tudo certo, que ele ia voltar. Só que naquela vez ele sacou que não ia. Ele sentiu diferente, é. Mas também poderia ter errado, né? Poderia ter... Porque ele não morreu tão rápido assim, né? Demorou uma semana, mas ele não voltou. Mas ele não voltou para casa antes. Demorou, é verdade. Ele estava correto. Talvez ele estivesse sentindo que ele estava muito mais fragilizado, né? É, pode ser. Mas fica a dica... Tem muita gente que tem essa consciência mesmo de... Fica a dica de não atender se alguém te chamasse e se apresentar. Ele pediu para mudar de quarto, entendeu? Pede para mudar de quarto. Isso. Vai dando umas fugidas. Imagina que trabalheiro para a galera do hospital. Porque o que deve ter de gente que pede para trocar de quarto, assim... É verdade. Deve ser complicado. Acontece. Bom, esses foram os casos. Você gostou? Maravilhoso. Gostei muito. Fiquei um pouco deprimido nesse final aqui. É, isso é meio tristinho. Mas é uma história triste. E a vida é feita de histórias, muitas vezes, tristes também. Exatamente. Bom, agora a gente vai para o nosso Dicas Bizarras. Boa. Que é o nosso novo quadro. Onde a gente vai dar dicas de filme, livro, série, jogo. Enfim, qualquer coisa que você estiver consumindo aí nos últimos tempos. Ou se quiser também indicar algo que você já assistiu há muito tempo. Fica à vontade. Excelente. Tu vai dar uma dica também? Vou. Então, dá a tua primeiro, com o que eu penso. Boa. Eu quero indicar um canal no YouTube que se chama Mundo Sem Fim. Ah, maravilhoso. Muita gente conhece, mas eu acho que ainda vale super indicar, porque é um casal brasileiro que eles são nômades, né? Tipo, eles vivem fazendo voltas ao mundo. Se não me engano, é a terceira vez. Ou terceira ou quarta volta que eles fazem agora ao mundo. Então, o que eu gosto muito deles é que eles não vão, geralmente, para os destinos. Agora, eles estão na Inglaterra, em Londres, que é um destino muito famoso. Mas, geralmente, eles não vão nos destinos que são, assim, os mais famosos, os mais conhecidos. Eles costumam ir em países que, geralmente, a gente nunca ouve falar. Tipo, Cazaquistão, sabe? Então, tipo, como é que é em Bali? Como é que... Enfim, eles vão nesses lugares e eles mostram a viagem de uma outra forma. Eles ficam morando durante o tempo num lugar. Então, eles mostram como é a alimentação, eles falam sobre a história do lugar. Às vezes, vão em museus. Então, você aprende muito, assim. É muito rico, culturalmente falando. Eles são muito interessantes. E eu já acompanho há muito tempo, assim, o canal deles. Então, eu queria muito recomendar, porque vale muito a pena. Maravilhoso. E eles têm o Mucuvinha, que é um macaquinho de pelúcia, que anda com eles em todos os lugares. Eles são muito legais. E uma coisa legal também é que, mesmo quando eles vão nesses lugares óbvios, eles visitam coisas menos óbvias. Ou ficam em bairros que as pessoas não costumam ficar. Eles costumam muito ir em lugares de zonas mais periféricas, pra mostrar, pra falar um pouco, né? Mostrar as discrepâncias das classes sociais nos locais, das casas, da própria vida das pessoas. E eles passam... Nossa, eles, tipo, são muito interessantes mesmo. É uma aula, sabe? Assistir eles. Então, vai lá no canal do YouTube, Mundo Sem Fim. E recomendo horrores. Eles são muito legais. Excelente. A minha dica bizarra, ela é uma dica nada bizarra, na verdade. Mas de uma coisa que eu sempre indico pras pessoas, que é uma série que tem no... Uma animação, na verdade, que tem na Apple TV, chamada Central Park. Já viu? Não. É maravilhosa. É uma série que conta a história de uma família, onde o pai é tipo o zelador do Central Park, em Nova York. Tá. E aí, eles moram no Central Park. Eles moram num castelinho que tem lá. Não sei se realmente existe esse lugar. Mas é tipo uma casa, assim, que é um castelo histórico lá. E o dia a dia do pai é cuidar do parque e lidar com as desavenças ali dos visitantes, das coisas que eventualmente acontecem no parque. E a família tem toda uma questão familiar ali, onde tem o filho, a filha, que a filha gosta de desenhar. E o filho é meio pentelho, como todo filho de família de sitcom. E a esposa é uma jornalista. Então, tem toda uma história muito legal que acontece num lugar inusitado, assim. E eles são vizinhos de uma senhora que é a grande vilã do desenho, que ela quer comprar o parque pra fazer alguma coisa. Ela quer destruir o parque e construir alguma coisa no lugar. E por que eu indico essa série? Porque eu sou uma pessoa que não gosta de musicais. Mas essa série é um musical. E eu adoro. Porque eu acredito que eles conseguiram encaixar na história, de fato. Porque o que eu não gosto de musical é quando tudo para pras pessoas cantarem e dançarem. E meio que não tem muito contexto com o que realmente aconteceu ali. Nesse seriado, nessa animação, eles conseguem encaixar as músicas, primeiro, com artistas que cantam demais. E que são, me parece, os mesmos dubladores de quando eles não estão cantando. E isso vale tanto para o áudio original, que é em inglês, quanto para a dublagem brasileira, que é muito bem feita. E é tão legal, e as músicas são tão boas, que tem inclusive playlists no Spotify das músicas, das temporadas, assim. E aí cada episódio tem geralmente duas ou três músicas. E é muito legal. Recomendo muito que assistam, chama Central Park. Eu já vi todas as temporadas algumas vezes. Ele já acabou, é uma série que acabou, tem várias temporadas. Eu acho que não tem mais temporadas novas há algum tempo. Eu não sei se ela já está concluída. Mas eu assisti tudo já umas duas vezes, assim. E é muito boa a série de ficar, assim, quando tu está fazendo alguma coisa, sabe? Bota na TV e deixa rolando, assim, porque é muito legal. É legal. Eu queria assistir. E agora, conta sobre você. Como que as pessoas fazem para te encontrar, o seu arroba, o projeto, enfim, o seu jabá. Valeu. Eu sou arroba Brian Riso no Instagram. Recomendo que me sigam por lá. Apesar de que o conteúdo que eu produzo lá é full sobre comida e coisas que eu gosto de escrever, assim. De alimentação e gastronomia bizarra. Tem muitos casos bizarros de gastronomia lá. Recentemente eu publiquei o churrascovo de Páscoa. Ah lá. Que é maravilhoso. Então, arroba Brian Riso no Instagram é onde eu estou mais ativo. Mas tem também o meu Twitter, que é arroba Brian. E o meu canal do YouTube é Brian também. E o seu podcast. E o meu podcast, o Eu Tava Lá, é verdade. Tu participou recentemente, inclusive. O Eu Tava Lá é um podcast semanal que existe aí há bastante tempo já. Toda semana com um convidado diferente contando histórias pessoais. E mais recentemente eu tenho pedido para os ouvintes mandarem algumas historinhas também. Que eu acho que pode ter a ver com algum convidado específico. Então, por exemplo, eu estou agora com algumas histórias de casamento lá que a galera mandou. E aí eu, em algum momento, vou receber um convidado para a gente falar de casamentos e ler algumas dessas histórias. Então, ouçam o podcast. O Eu Tava Lá. E eu acho que vocês vão gostar. Perfeito. Obrigada por ter vindo. Valeu. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Até o próximo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetique. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.